E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas briefs, certeiro Igual o Riff, compro o delega do seu... Tá, tem caixa nova, jovens, pois é! Cara, eu vou contar um negócio pra vocês muito foda Da última vez que eu recebi esta caixa da Nerd ao Cubo Aí eu indiquei o link deles, eles me mandaram e tal, eu indiquei o site deles A gente derrubou o site deles, entrou tanta gente que o servidor não aguentou Aí eles, durante esse mês, eles renovaram os servidores, fizeram... Mano, contrataram um servidor muito maior pra receber a patifaria Eles estão ampliando o seu sistema de assinaturas E me mandaram a quarta caixa, senhores, está aqui na minha frente Eu vou fazer aqui já a primeira abertura Ah, já deixei meio rasgadinho aqui pra ficar faca Estamos agora para a quarta caixa Qual será o tema dessa quarta caixa da Nerd ao Cubo? Eu não sei, mas eu estou muito empolgado A última caixa foi muito legal, se você não viu eu vou deixar o link aí na descrição Como que funciona a Nerd ao Cubo? Vai ter um link aí na descrição Você entra nesse link E de tempos em tempos eles abrem pra você assinar É um serviço de assinaturas Você paga mensalmente E mensalmente você recebe uma caixa muito irada Que nem essa aqui que eu vou abrir agora para vocês Ela é cheia de coisas maneiras Cheia de coisas, né, geeks Do momento E é muito maneiro realmente É um serviço muito difícil de trazer para o Brasil E a Nerd ao Cubo trouxe E está trazendo devagarzinho Etapa por etapa Para fazer bem feito E está ficando muito bom E vamos já começar aqui Com a primeira abertura da caixa Vocês vão ver antes de mim o que tem aqui na frente Ó, 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 ó Eu não sei o que é isso Vamos lá Vamos tirando coisa por coisa Eu sei que tem um pano aqui Eu não sei se é uma camiseta Eu não sei Bom, vamos ver Spoiler ao Cubo Renegados a caixa número 4 Chega de espera Está aqui o panfletinho, tá Chega de espera A caixa 4 chegou E está repleta de pressionagens problemáticos Sem qualquer vocação para ser herói Mesmo sendo renegados E fazendo a justiça por meios de muitos duvidosos A gente curte tanto eles Que resolvemos encaixar no meio de agosto Da Nerd ao Cubo Ok Eu vou deixar isso aqui para me ajudar Aqui na frente E a gente vai abrindo coisa por coisa Certo? A primeira coisa que eu ganhei Deixa eu ver Hitman veio te ver E deixaram esperando É uma boa ideia Ok Isso aqui é um cupom De desconto Para baixar gratuitamente Caralho Como assim? Que legal Para baixar gratuitamente O livro do Hitman Eu tenho que cobrir esse código aqui Certo? Então eu entro no site da Saraiva E eu posso baixar o livro Do Hitman Gratuitamente Vamos guardar esse negócio Aqui Vamos para a segunda parada Que é o tal do pano O pano é uma camiseta Alex É uma camiseta Alex Vamos ver Espera aí Que fusão Por enquanto E vamos ver Qual que é a camiseta Que vai vir Putz Eu esqueci de preencher O meu tamanho Velho No site Eu tinha que ter preenchido Mas mesmo assim Eu acho que ela vai caber É uma caralho Que foda Se liga Deixa eu ver essa camiseta Aqui ó Ela é uma camiseta Do Deadpool Tá E na É só que Ele no Heisenberg Do Breaking Bad Então tá tipo Say my name Bitch É uma camiseta Do Deadpool Velho Que Foda Meu Deus Muito louca Sério Bom Vamos para o próximo Eu esqueci Tinha que ter entrado No site Preenchido O tamanho Da camiseta Mas acho que eles acertaram Depois eu vou experimentar Veio um bloquinho Nerd Note Tá aqui Vamos abrir ele E ver Mas é só um bloquinho Bonitinho Espera Não vou fazer Isso aqui vai ser importante Pra caralho Pra mim Eu nunca tenho onde anotar As paradas Os roteiros de vídeo E tal Vou começar a usar O meu Nerd Note Cara Isso que é o legal Dessa caixa Tinha um monte de coisa variada Muito bacana Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah Ele é Acho que ele é baseado No Naquele Naquele Anime lá O Death Note Nerd Note É a Death Note Concurso cultural Nerd Note Você poderá ganhar A coleção completa De mangá E ou um Death Note De verdade Pra concorrer é muito simples Faça um vídeo Uma foto Como você fez o uso Desse Nerd Note Seja criativo Pode ser um desenho Texto e decoração O que conta a imaginação Ah beleza E se você usar isso aqui E postar E ganhar Você pode ganhar Uma coleção Do negócio A premiação não passa por aí A postagem mais curtida No Facebook Levará um Death Note De verdade Fornecido pela casa do herói Caralho Então não perca tempo Elabora uma postagem Caralho Eu vou participar E vou passar o link pra vocês Que eu quero ganhar Eu quero ganhar Cusão E aqui vem Ele é todo Personalizadinho Aqui Não acho que não vai dar pra ver Por causa da iluminação Mas aqui ele tem o Nerd ao Cubo E aqui do lado Ele tem o Nerd Note Aqui que não dá pra ver Por causa A luz Ela está atrapalhando E aí jovem Então beleza Vamos para o próximo objeto Muito louco A gente tem aqui Um Deixa eu ver Aquilo ali Acho que Deixa eu conferir O Nerd Note É da Nerd ao Cubo Ok Com apoio do A camiseta Também é da Nerd ao Cubo Deixa eu ver Tem um pôster aqui O pôster é da Fox Filmes Vamos ver Vamos ver Ó O pôster já veio Já veio com o negocinho pra colar Isso é bom pra caramba E aqui está o pôster Do Quarteto Fantástico Pois é Do novo filme aí Da Fox Que se não me engano Ele ainda está Mas ainda não assistiu Vou confessar Que ainda não assisti Fox leva a nós Pra assistir O Quarteto Fantástico Convida a gente aí Pra gente quem sabe Fazer um eventinho Pode ser algo interessante Mais um pôster Esse aqui Da Fox Filmes Não tem mais coisa Calma aí Ha Eu trouxe agora Pra vocês Um copo Deixa eu ver É um copo shot Do Hitman Agente 47 Da Fox Filmes Também Caralho A caixa da Fox Lê em leque Você é loucozão Aqui ó É um copinho De tequila Que da hora Porque eu coleciono Essa parada né Que está falando Sobre o filme Do Hitman E tem uma mira Aqui desse lado Muito louco E eu coleciono Copinhos de tequila Então vai cair Eu vou colocar Já junto Com a minha coleção De copos de tequila Veio um chaveiro Muito irado Do Quarteto Fantástico Também O chaveiro Também A gente veio Da Fox Filmes Não está aparecendo Aqui Mas vamos abrir Acredito eu Só pode ser Do Quarteto Fantástico Também Então Aqui está É isso mesmo Da Fox Filmes Um chaveiro Do Quarteto Fantástico Noção de dimensão Ele tem mais ou menos O tamanho da minha orelha Acho que dá uma base O tamanho da minha orelha É o chaveiro Que veio também Vamos ver Tem mais coisas Deixa eu puxar a caixa De novo Meu copo Porque agora são coisas menores Dá pra eu pegar Coisa por coisa Certo Nossa Velho Adoro quando eles mandam comida Veio uma Plutonita São quatro chicletes de bola Deixa eu ver É da Arcor O chiclete Plutonita Se sacudir bem a caixa 4 Você vai encontrar o chiclete Plutonita Eles são extremamente iguais aos anti-heróis Desse mês Azedos E você não sabe se são bons ou se são ruins Mas você gosta deles Ai meu coração É um daqueles doces Que você não sabe se é bom ou se é ruim Então a gente vai arriscar comer um aqui, cuzão Puta Eu nem tomei café da manhã Essa porra aqui Não vai descer muito bem não Mas cara Eu adoro doce de manhã É um problema Eu sou quase uma criança Beleza Então já abri aqui o primeiro Olha como é o chiclete, mano Parece um bagulho amarelo E tem uns pontinhos vermelhos Ai meu Deus do céu É um chiclete Vai Poxa Poxa É mó gostoso, mano Cara, é gostoso Hum Tá, o que mais temos? Temos uma tatuagem temporária Hum Que é o Do Hitman, né Aquela que ele tem aqui na nuca Tá explicando O codinome vem dos dois últimos gistos Do código de barras em sua nuca Tatua o seu código E mostra que você é um anti-herói Badass Treinado para zerar todos os games Com rapidez e eficiência Tome um shot de sua bebida favorita antes Pois é Então você pode tomar um shot de Guaraná Se você for menor de idade E você tatuar aí O seu código Do Hitman Que também veio uma tatuagem temporária Vou colocar meu shot aqui Que eu acho que é bom, mano Grandão assim Tem gosto pra caralho Deixa eu ver Tem mais alguma parada aqui E eu não sei o que é Opa, tem mais duas Pera aí Antes de ir pra parada aqui Eu não sei o que é Tem um botão do Punisher Sempre vem um botão O último foi do Pokémon Esse mês é do Punisher Deixa eu colocar ele aqui Tá falando aqui O negócio não fala Ah tá E eu já sei o que é esse último Que eu não sabia até agora É um porta-trecos, jovem Só que é um porta-trecos montável Você tem que montar isso aqui Pra guardar coisas É um porta-trecos do Hitman Você guarda lápis, caneta Essas paradas A ver com os elastiquinhos E como você pode montar Deixa eu abrir Eu acho que são muitas peças pra abrir Eu não vou abrir agora Porque eu não vou montar agora Ah, aqui atrás tem Como é que é Hum, ok Aqui ó Tem como é que ele fica no final Então você pode guardar suas coisas Neste porta-trecos do Hitman Também da Fox Filmes E assim terminamos Mais uma caixa Da Nerd ao Cubo Senhoras Eu queria agradecer O pessoal da Nerd ao Cubo Por me mandar Eu vou deixar o link aí na descrição Caso você tenha interesse Em ganhar Em ter uma caixa também, né Cheia de presentes todo mês Cheia de coisas diferentes Cheia de coisa nerd Aqui está o local Nerd ao Cubo Muito obrigado Por terem mandado mais essa caixa Espero que vocês tenham gostado De mais desse unboxing Vão rolar mensalmente Então se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer a todos vocês Que assistem meus vídeos Que deixam seu joinha Porque é por causa de vocês Que eu ganho Presentes são legais Quanto as caixas Da Nerd ao Cubo Pessoal, muito obrigado Por terem visto até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu